Dois adolescentes foram apreendidos pela polícia militar ontem à noite no Jardim Pisa. Um carro roubado foi recuperado. O veículo do Fox tinha sido roubado nas proximidades do Moringão. Mas minutos depois do roubo, o carro foi recuperado por uma equipe do Choque no Jardim Pisa. Os policiais do Choque Motos faziam um patrulhamento pela Avenida 10 de Dezembro, quando se depararam com o Fox roubado. Dentro do carro, dois adolescentes que confessaram o crime. Logo em seguida que esse roubo aconteceu ali na Avenida Bandeirantes, as viaturas do Choque Motos acabaram se deparando na Avenida 10 de Dezembro, com esse veículo Fox, que era suspeito então de ser roubado minutos antes. A situação foi tão rápida que nem mesmo os policiais acreditaram que seria o próprio veículo que havia sido roubado ali por dois adolescentes. Eles fizeram a abordagem porque os veículos eram semelhantes, eram característicos do que havia sido levado. E, para a sorte dos policiais militares, era realmente o veículo roubado. A arma usada pelos assaltantes foi apreendida. Com eles dentro do carro, foi localizada então essa arma, esse simulacro. Eles acabaram admitindo para os policiais militares que haviam sido eles que haviam tomado de assalto esse veículo ali na Avenida Bandeirantes minutos antes. Os acusados foram levados para a delegacia e autuados em flagrante. Esses dois adolescentes, porque admitiram também que fizeram esse roubo, foram reconhecidos e irão responder agora pelo crime de roubo à mão armada. Aí, né? Serviço da Guarda Municipal, pessoal da Choque Motos, hein? Estavam para lá de atento, se depararam com um carro ali. Pô, parece o carro que é aquele que foi roubado, que foi anunciado agora, hein? Partido para cima, abordaram e constataram que realmente era o veículo roubado. Carro intacto, devolvido para a vítima. Pessoal, aqui em Londrina, o índice de roubo de carro tem sido algo gigantesco. Roubo e furto de veículos aqui está aumentado demais. Pessoal, aqui em Londrina, o índice de roubo de carro tem sido algo gigantesco.